Oi gente, tudo bom com vocês? Então beleza, bom, o vídeo de hoje gente é vídeo de chegou da China e eu trouxe um pacote que é este aqui gente, que eu já abri, já postei foto no Instagram inclusive se você não me segue ainda eu vou deixar aqui o link do Instagram pra quem ainda não me segue seguir que lá eu posto tudo em primeiríssima, tudo que chega e também as outras redes sociais que tá aqui no box de informação, tá? Esse pacote gente demorou em torno de dois meses, dois meses e meio pra chegar e eu recebi da loja Tusev, acho que é assim que pronuncia, vou deixar aqui e gente, é um site da China muito baratinho, sério, lá vocês compram coisas muito baratas, sério eu fico louca toda vez que eu entro nesse site porque é um site muito barato as coisas lá são muito baratas, apesar que demorou um pouco pra chegar, eu acho que compensa eu não fui taxada nesse pacote, tudo chegou certinho aqui na minha casa e quem quiser saber mais informação sobre o site, eu vou deixar um post no blog explicando então não deixa de acessar caroldomenices.com.br, que é este ou de acessar o post direto que tá aqui embaixo, tá bom? No box de informação pra vocês E é isso gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu sei que vocês gostam dá muito joinha pra mim nesse vídeo, aproveita pra se inscrever se você é novo aqui no canal lembrando que tem que clicar nesse sininho gente, pra ativar as notificações pra que vocês não percam nenhum vídeo, tá bom? E bora conferir! Bom gente, eu fiquei muito encantada quando chegou, tá? Eu tive o código de rastreio o frete gente, é muito barato, sai coisa de centavos, só pra vocês terem uma noção Então depende muito da sua compra, tem algumas coisas que o frete é grátis e tem algumas coisas que tem frete, tá? Então varia muito, se você quiser um frete que chegue rápido você vai pagar mais caro, mas eu não aconselho Mas enfim gente, bora pro pacote né? Eu tô bem ansiosa Eu andei postando algumas fotos no Instagram com um bané rosa que vocês gostaram muito Muita gente me perguntou da onde que era E é da Tossabe, gente, pra quem não viu, eu vou deixar umas fotinhos aqui na tela pra vocês verem Essas fotos com esse boné lindo, gente, na hora que eu coloquei esse boné eu fiquei apaixonada Porque eu não sou de ficar usando muito boné, chapéu, essas coisas Eu gosto pra tirar foto, mas esse boné gente, eu não queria tirar ele, jamais Principalmente pra fazer fotos Tumblr né, que tá super em alta E é esse aqui ó, ele já tá até fora do plástico Porque gente, ele já tá aqui no meu quarto Porque toda hora eu tô usando, toda hora eu tô com ele E ele fica muito lindo, gente, olha Na verdade eu queria ter pegado de outras cores também Queria ter pegado um branco, um preto, um azul E ele foi bem barato, gente, eu vou deixar os valores aqui do ladinho pra vocês, tá bom? E todos os links, se ainda estiver disponível, vai tá lá no blog Então se você se interessou, corre lá no blog pra vocês conferirem, gente E eu amei, amei esse boné logo, é muito minha cara Aqui vem escrito Love Tinha outros modelinhos também, mas são bem baratinhos São coisas de 3 dólares, 4 dólares, gente É muito barato Bom, vamos pro próximo Eu pedi algumas camisetinhas, gente Porque eu gosto muito de camisetinha Que eu acho que combina com tudo Dá pra você montar vários looks, né? E a primeira foi essa aqui que eu pedi Que tem esse estilo militar, né? Estilo guerra E eu vou deixar uma foto aqui pra vocês do lado Pra vocês verem como que fica no corpo Como fica bonita Eu pedi o tamanho XL, gente Porque eu sou muito desconfiada de tamanho, tá? Então, sempre que vocês forem comprar Eu não sei se tá aparecendo aí, gente Mas sempre que vocês forem comprar Comprem tamanhos maiores Porque é igual eu falo É melhor ficar grande E vocês poder cortar, apertar, tirar Do que ficar pequeno E não ter o que colocar, né? Não ter o que soltar Mas fica a minha dica Eu poderia ter pegado a L Tá? Ó Ficou até bem soltinha Poderia ter pegado a L? Poderia ter pegado a L Mas eu preferi pegar a XL Só pra garantir que ia ficar soltinho Porque eu não gosto nada grudado Sabe? Eu não vou daquela roupa apertada Eu gosto de me sentir à vontade Então, peguei Eu vou deixar o valor dela aqui do ladinho pra vocês A próxima, gente Tudo veio no saquinho, ó Muito bem embalada Vou mostrar aqui pra vocês A próxima foi essa Todas vieram até bem grandinhas, tá vendo? Essa aqui é um tecido mais fininho Mas, gente Pelos valores Eu achei que compensou Até porque, né? Eu tenho bastante blusinhas Assim que eu compro em sites Que eu recebo também E que eu gosto Essa daqui também foi XL Ó Tá até a etiquetinha aqui, ó XL E eu vou mostrar a foto aqui do ladinho pra vocês, ó Eu gostei também bastante dela E eu gosto de camiseta assim Como eu disse Pra usar, pra fazer looks Pra montar com shortinho Com saia E ela ficou bem à vontade no corpo E eu gostei muito A última camiseta, gente Foi essa aqui Que também foi XL, ó Todas eu pedi XL Não sei se tá focando Que é XL Foi essa aqui Essa preta Então eu pedi três cores diferentes O tecido é o mesmo Ou o tecido é mais transparentezinho Tá vendo? Dá pra perceber que é bem transparente Mas ele não mostra nada demais Como vocês podem ver aqui na foto E fica bem bonito Então eu gostei das camisetas Achei que todas vestiram super bem E, gente Foi bem baratinho Como vocês viram aí os preços Foi super baratinho E pra finalizar o vídeo Eu pedi dois itens Que foram Esse estojinho aqui de cachorro Que tem essa orelhinha Olha que coisa mais linda, gente Aí aqui vem O zíper Aqui dentro tem um Um isoporzinho E aí você pode carregar E aí você pode carregar aqui Também serve com uma necessaire, né Ou uma carteirinha pra deixar na bolsa Eu achei super cool Porque ele é de pelúcia Assim, bem fofinho E foi muito barato, gente Muito barato E também Esse relógio aqui Eu também postei no Instagram, gente Quando chegou Que eu achei muito bonito E ele custou muito barato Acho que ele custou um dólar e pouco, gente Foi muito barato E ele fica super lindo, assim Pra você usar Fica bem Bem bonito E eu adorei, gente Tudo chegou em perfeito estado Conforme eu pedi Conforme eu escolhi Tudo certinho Adorei, gente A qualidade é boa Não é uma qualidade ruim E pelo preço, gente Vale super a pena Se você não deu o seu joinha lá no início Aproveita pra dar agora Aproveita pra se inscrever, tá bom? E um beijo no coração de vocês E se você tá vendo esse vídeo aqui agora Corre lá no meu Instagram Comenta na última foto Que tu tá aqui no YouTube Vendo o meu vídeo Que eu vou no seu Instagram Te conhecer Lá conversar com você Mandar recadinho Enfim Te conhecer melhor Então não deixa de ir na última foto Do meu Instagram Que eu vou deixar o link aqui No box de informação pra vocês Muitos beijinhos E até o próximo vídeo Ou melhor Até amanhã Tchau 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 Tchau